Pois é, hoje eu estou com convidados aqui o Acabo Selma do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas e a Sargento Gisele também da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul porque toda semana nossos telejornais nós falamos sobre ocorrências de violência doméstica e não é à toa, Três Lagoas já registrou mais de 700 casos de mulheres agredidas é a terceira cidade com o maior índice desse tipo de crime em Mato Grosso do Sul e para tentar diminuir esse número alarmante que foi deflagrada a Operação Maria da Penha mas antes de falar aí sobre esta operação eu quero conversar com o Acabo Selma que faz parte do Promus, que é esse projeto que o 2º Batalhão desenvolve aqui em Três Lagoas que é justamente para alertar as mulheres, na verdade alertar toda a sociedade Bom dia, obrigado por ter sido nosso convite São números muito tristes Sim, são números tristes, preocupantes Agora, o que tem sido feito também para coibir essa violência doméstica, Cabo? Fiscalizações das medidas, orientação às vítimas de violência doméstica o atendimento do pessoal de rua também rondas nas imediações do endereço da vítima Agora, o que chama a atenção, Cabo, é o que a gente sempre, nós da imprensa, estamos fazendo a notícia é que essa violência, ela não escolhe uma classe social ou nível de conhecimento é homem e mulher falou que está casado, pronto já corre esse risco de cometer essa besteira principalmente você, rapaz, não é mesmo? Exatamente, todas as classes são atingidas Muito triste mesmo Bom, para falar mais aí dessa ocorrência por favor, Cabo, deixa eu só me posicionar aqui entre vocês eu vou conversar agora com a Sargento Gisele da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul da capital Bom, essa semana foi deflagrada esta operação como é que está sendo essa operação aqui em Três Lagoas? Bom dia Bom dia Na região de Três Lagoas, viemos com o intuito de fazer um alinhamento com a rede de proteção e que vai fazer também a segurança dessas mulheres vítimas de violência doméstica Então, o ponto principal, a partir daqui na região de Três Lagoas o alinhamento com a rede de proteção a essas mulheres e também palestras informativas estamos também tentando entrar em contato com pessoas que possam dar informações de foragidos da justiça acerca de casos de violência doméstica que este praticou Bom, então não é apenas uma operação de informação não também tem a parte ali operacional mesmo da polícia Exatamente, temos a parte operacional que é para ser feito dentro desse contexto de um mês de operação a nível nacional um levante de que o que se pode fazer quando tem esse intensivo, esse intensivão de todas as forças unidas aí para que se possa dar um basta na questão da violência doméstica e familiar Tá certo, obrigado pela informação Para encerrar, Cabo, por favor Já quase estava te promovendo já essa gente E esse é muito bom Para encerrar, essa operação Maria da Pena deflagrada aqui em Três Lagoas Olhando para aquela câmera, por favor Termina quando? Termina no sábado com uma bikeata Aproveitar para convidar aí os telespectadores Vamos abraçar essa causa Vai sair da Praça Ramstebet Concentração a partir das 6 horas da manhã Saída às 7 Chegada lá no Arena Mix Junto com o Eucalipto Ride Que está acontecendo aqui um campeonato bem esperado, bem divulgado Abraçaram a causa com a gente aí pelo combate à violência doméstica e familiar E eu quero convidar, convidar a população para estar junto com a gente lutando por essa causa Tá certo, eu conversei com a Cabo Desculpa Você é uma Cabo, você é um do 2º Batalhão de Polícia Militar E a Sargenta Gisele também da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Ó, antes de encerrar, só um conselho para você, tá amigão? Antes de fazer essa besteira Conselho assim de amigo Não deu mais certo, vida que segue É a melhor coisa que tem Diga adeus, fala assim, valeu Nosso relacionamento e vai-se embora E quando você tomar a caixa de brilho, nada de querer ligar e procurar não Porque você é besteira Não deu certo, perdeu respeito Vai seguir sua vida, que é a melhor coisa que você faz Para você do que querer virar dados, estatísticos e outra coisa Aqui não brinca não, tá? Quando chegar para conversar Não vai chegar igual a mamãezinha não, alisando não Abre o seu olho, viu rapaz? Obrigado Sargento Obrigado Cabo Pode sair aqui por mim, por favor Pode sair, obrigado Aqui é essa coisa que você faz Obrigado Obrigado Olha e dar Wantem